Já estamos consumindo energia elétrica na bandeira vermelha A2, ou seja, a faixa mais cara prevista pela ANEEL. Como se isso não fosse suficiente, o governo anunciou que vai aumentar o valor cobrado por essa faixa a partir do mês que vem. O consumidor tenta economizar. O clima agradável desta academia em Arassatuba depende de nove aparelhos de ar-condicionado que ficam ligados mais de 12 horas por dia. Conforto que custa caro. A conta de luz disparou no último mês. E com o reajuste na bandeira, vai custar ainda mais. Paguei agora esse mês 3.600 reais. Eu acredito que vai chegar a 4.200, 4.100 reais, pelo menos que eu já paguei por um bom tempo. Então a gente percebe que cada dia é mais difícil você manter uma empresa saudável com os aumentos de custos que nós temos. A expectativa para a próxima conta não é das melhores, porque esta semana a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um aumento de 42% para o patamar 2 da bandeira tarifária vermelha a partir de novembro. Com a alteração, a taxa extra nas contas de luz, quando essa bandeira é acionada, vai passar de 3,50 reais para 5 reais. As bandeiras tarifárias que são a verde, sem custo adicional, a amarela que cobra 2 reais a mais a cada 100 kWh e a vermelha estão valendo há dois anos. O objetivo é repassar para o consumidor o aumento dos custos da energia elétrica no período de seca. É um jeito de a gente solicitar para o consumidor que ele faça uma economia. Então as bandeiras vieram para essa finalidade, ou seja, o consumidor sabe que toda vez que ele entra na bandeira vermelha, significa que ele está consumindo mais. O aumento já preocupou o Rafael e a Luciele. É que o aliado contra as altas temperaturas se tornou um vilão para a conta de luz. Há um mês, o aparelho de ar-condicionado foi instalado no quarto e a conta de energia veio 100 reais mais cara. Foi uma mudança de valor bem significativa. Não esperava vir essa diferença tão grande. A gente trouxe o engenheiro eletricista aqui na casa do Rafael para saber como ele pode economizar energia aí nos próximos meses que a conta vai ficar mais cara. A primeira coisa que o consumidor tem que fazer é uma revisão na instalação elétrica dele. Contrata um profissional habilitado que realmente saiba o que está fazendo, faça uma revisão. Por exemplo, aqui foi 166 reais esse mês com uma rede elétrica novinha. Se fosse velha, quanto chegaria essa conta? Essa conta aí chegaria em torno de uns 200, 210 reais. O que ele pode fazer para economizar mais ainda é trabalhar com ar-condicionado, com uma temperatura agradável, não havendo aquela necessidade de jogar a coberta por cima, por mais que seja gostoso. E aí